Olá, bom dia! Esta semana o principal destaque do ES Rural é uma produção de maracujá bem diferente. Nós recebemos uma colaboração da Incaper há cerca de dois anos atrás, pouco mais do que isso, onde nos foi cedido uma propriedade rural denominada Rancho das Telhas de 100 mil hectares para que começássemos com produção de maracujá na região norte do estado. Ela fica próxima ao lado do presídio regional de São Mateus e assim, no início de 2004, de 2014, nós demos início ao plantio de 26 mil mudas de maracujá e os resultados já estão se apresentando. Nunca tinha mexido com agricultura, não. Eu tinha mexido com gado, com gado de corte na agricultura, nunca tinha mexido, não. O maracujá é a primeira vez que eu estou me labutando com ele e gostei muito de mexer com o maracujá. O maracujá é uma fruta que eu nunca tinha mexido na minha vida, mas é uma fruta que é uma transportação para o mercado, é uma transportação, é um fruto muito bom. Então eu gostei muito. Tem ainda o intercâmbio para melhorar a gestão das cooperativas do Espírito Santo. O cooperativismo alemão é muito desenvolvido, é um cooperativismo exemplar e ele é extremamente profissional. A legislação alemã e as cooperativas alemãs, elas são altamente profissionalizadas, inclusive com auditoria interna, externa, obrigatória na lei, sistemas de gestão e governança altamente modernos, competitivos. O cooperativismo alemão é o que tem de melhor no mundo, junto com o canadense, junto com o holandês com o canadense. Então nós temos muito a aprender com a Alemanha no cooperativismo e essa experiência será absolutamente fantástica para o cooperativismo do Espírito Santo nos próximos cinco anos. Esperamos desenvolver várias ações visando aprimorar o cooperativismo agropecuário do Espírito Santo. E mais, artesanato feito com madeira de café. É uma opção devido a ela já ser uma madeira que tem uma defesa própria, que ela tem uma resina amarga, segundo relatos de antigos, que a broca não ataca essa madeira. Se ela furar aqui, ela morre, né? O programa de hoje está imperdível. O S Rural está no ar. O S Rural está no ar. O cooperativismo capixaba tem ganhado destaque em todo o Brasil devido aos resultados apresentados. E isso despertou a atenção de um grupo da Alemanha, que veio até aqui trocar experiências e também melhorar a gestão das cooperativas do Espírito Santo. Pode parecer apenas um almoço, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que um almoço. É uma parceria que está sendo inicializada, será formalizada nos próximos dias com a Academia Alemã do Cooperativismo e o Ministério da Agricultura Alemão, visando a profissionalização das cooperativas do ramo agro do Espírito Santo. Nós, o Espírito Santo, de forma muito honrosa, foi escolhido junto com São Paulo e Paraná para sermos agora a segunda fase dessa experiência do Projeto Piloto no Brasil. Ou seja, primeiro Rio Grande do Sul, depois São Paulo e Paraná e agora, junto com São Paulo e Paraná, Espírito Santo. Esta é a primeira vez que o Espírito Santo recebe uma comitiva com integrantes do cooperativismo alemão. Vieram até aqui porque temos muito o que aprender com eles. O cooperativismo alemão é muito desenvolvido, é um cooperativismo exemplar e ele é extremamente profissional. A legislação alemã e as cooperativas alemãs, elas são altamente profissionalizadas, inclusive com auditoria interna e externa obrigatória na lei, sistemas de gestão e governança altamente modernos, competitivos. O cooperativismo alemão é o que tem de melhor no mundo, junto com o canadense, junto com o holandês e com o canadense. Então, nós temos muito a aprender com a Alemanha no cooperativismo e essa experiência será absolutamente fantástica para o cooperativismo do Espírito Santo nos próximos cinco anos. Esperamos desenvolver várias ações visando aprimorar o cooperativismo agropecuário do Espírito Santo. Nós temos muito a ganhar, porque eles têm uma experiência de 200, 300 anos já, de 200 anos pelo menos, de cooperativismo. Então, eles estão muito bem consolidados, principalmente na formação das pessoas. A Alemanha tem dois pontos fortes na Alemanha. É a auditoria e a capacitação. Quer dizer, então, isso faz com que o sistema cada vez se aprimore mais. Porque se você tem a oportunidade de se capacitar e tem uma auditoria, quer dizer, faz com que as pessoas tenham o mesmo procedimento, tenham as mesmas ações, tenham o mesmo encaminhamento. Então, o Espírito Santo sermos escolhidos para esse projeto é muito importante, porque vai trazer da Alemanha o conhecimento, vai trazer da Alemanha uma informação e vai trazer da Alemanha, principalmente, a oportunidade de nós fazermos, nas cooperativas, um saldo de qualidade, inclusive, de industrialização. Eles vão trazer experiência, vão trocar experiência, inclusive, com a Argentina, onde eles também atuam fortemente. E nós precisamos cada vez mais desses projetos. Qual é a principal diferença do cooperativismo alemão para o cooperativismo brasileiro? A maior diferença que eu vejo é que na Alemanha, que é mais antigo ainda o sistema, está mais desenvolvido em questões de estándares. Aqui, cada região, cada federação regional faz coisas um pouco individualizadas com suas cooperativas. E na Alemanha, no país inteiro, tem um sistema só. Isso é mais acentuado no sistema de capacitação, onde, por exemplo, um gerente de uma cooperativa rural, no extremo norte da Alemanha, tem exatamente a mesma qualificação via as academias de cooperativismo e o sistema de capacitação, como o mesmo gerente, outro gerente do sul, de Munique. Então, eles quase podiam trocar os lugares e tem a mesma qualificação. Um projeto piloto foi implantado no Rio Grande do Sul com sucesso. O que mudou no cooperativismo lá no Rio Grande do Sul, desde que o projeto piloto da Alemanha foi implantado lá no estado de vocês? Eu posso dizer que nós tivemos vários avanços, tanto na área de capacitação e recursos humanos, que é uma das metas do nosso projeto. Então, a partir do ano de 2011 e 2012, se criou um grupo de trabalho com cooperativas do ramo agropecuário, profissionais do setor de recursos humanos. E, a partir desse grupo, então, a gente conseguiu identificar com mais excelência as demandas das cooperativas, demandas de capacitação, formação profissional. A gente também criou um manual de boas práticas de recursos humanos para as cooperativas. E isso visa, então, melhorar a excelência e a competitividade das cooperativas no estado. A gente também tem uma outra meta do projeto, que é em relação à auditoria e controles também. A gente sabe que é difícil ser controlado, as pessoas não gostam muito, né, as empresas, mas a gente fez um trabalho de sensibilização junto às cooperativas. E esse é um dos pilares do nosso projeto para, então, melhorar a governança das empresas do Rio Grande do Sul, das empresas cooperativas. A importância desse intercâmbio, dessa troca de experiência entre Brasil e Alemanha para o cooperativismo. Então, essa parceria possibilita o desenvolvimento do cooperativismo no Brasil, especificamente o apoio que as unidades estaduais e a unidade nacional podem realizar em relação ao cooperativismo brasileiro. E a gente percebe que toda essa visão e todo esse conhecimento que tem a Academia Alemã do Cooperativismo, não fica só na ponta da cadeia, que são as sedes das cooperativas, as gestões. Também pega quem está lá embaixo, né, o cooperado. O que o cooperado tem a ganhar com isso? O cooperado com a sua cooperativa profissional, com a sua cooperativa com a governança, com o sistema de gestão modernos. E o cooperado tem a ganhar porque o seu negócio, né, que a cooperativa pertence ao cooperado, porque o negócio dele tem tudo para desenvolver com mais facilidade, tem tudo para crescer. Então, é muito bom para o cooperado, muito bom para o empregado da cooperativa e muito bom para a sociedade, porque um cooperativismo desenvolvido, ele gera trabalho, renda, felicidade, impostos e cidadania. Bom para todo mundo, todo mundo só tem a ganhar, não só o cooperativismo do Espírito Santo. A sociedade e o meio rural tem muito a ganhar. O cooperativismo, você acredita que pode ser uma saída para tirar o Brasil da crise? Com certeza. Hoje, se a gente olhar os números do cooperativismo, principalmente no ramo agropecuário, né, que é um setor primário, podendo se chegar à industrialização também, a gente vê esse reflexo no cooperativismo, que hoje a participação no PIB, advindo da agricultura familiar, a fixação do homem no campo, no contexto também da sucessão familiar dos jovens, é muito devido ao cooperativismo. A gente vê isso claramente na região sul do Brasil, no sudeste e centro-oeste. Quando que a gente espera ver os primeiros resultados dessa parceria? Creio que em 18 a 24 meses os resultados já começam a aparecer. Os resultados práticos, concretos. No Rio Grande do Sul são cinco anos de projeto, os resultados indicadores estão excelentes. Esperamos que em 18 a 24 meses já possamos colher os primeiros resultados positivos aqui no Espírito Santo. Intervalo, na volta você vai conhecer uma produção de maracujá no local inusitado. Música Estamos de volta para mostrar uma produção de maracujá bem diferente, num local inusitado. Maracujá, uma fruta capaz de transformar a vida de pessoas. Já já você vai entender o porquê. Penitenciária Regional de São Mateus, norte do Espírito Santo. Aqui estão presos hoje mais de 500 homens, condenados por vários crimes. Eu fui preso pelo tráfico de drogas. As sentenças foram de cinco anos e 11 meses. Hoje eu estou com três anos e quatro meses pagando pelo crime. Qual crime que você cometeu para estar aqui? Estou na chique de 121. Quantos anos você pegou? 17. Hoje você já cumpriu quantos? De prisão, desde quando me apresentei até hoje, estou para fazer oito anos. Mas nem todos cumprem as penas trancadas nas celas o dia inteiro. O agronegócio está dando a eles a oportunidade de um futuro melhor. Nós recebemos uma colaboração da Incaper, há cerca de dois anos atrás, pouco mais do que isso, onde nos foi cedido uma propriedade rural denominada Rancho das Telhas, de 100 mil hectares, para que começássemos com produção de maracujá na região norte do estado. Ela fica próxima ao lado do presídio regional de São Mateus. E assim, no início de 2004, de 2014, nós demos início ao plantio de 26 mil mudas de maracujá e os resultados já estão se apresentando. Surgia assim o Semeando a Liberdade. O estado oferecia trabalho, tinha mão de obra, mas faltava algo. Quem iria comprar a produção? Nós fomos convidados para conhecer um projeto piloto que eles tinham lá na área, no entorno do presídio. E qual era a ideia? Era construir uma horta para atender o refeitório do próprio presídio. Quando a gente chegou lá e viu o tamanho da área, o potencial que tinha, o desafio foi, por que não produzir algo que a nossa indústria pudesse comprar em escala maior? E aí nasceu uma parceria. A gente costuma dizer, é estar no lugar certo, na hora certa. Conhecemos um projeto que tinha bons princípios, bons fundamentos, bons parceiros. O estado estava engajado e precisava alguém que fizesse começar a roda a girar. Então fomos lá e giramos a primeira roda, plantando uma primeira área de maracujá. Foi uma aposta num projeto que tinha vários atributos, que era o social, poder trazer aos apenados algo a mais que eles pudessem fazer, um projeto que fosse sustentável, que com a empresa ou sem a empresa, depois dele instalado, ele continuasse rodando. Então foi, na verdade, um grande encontro com grandes ideias e grandes parceiros. Parceria firmada, logo começou o plantio e a mudança na vida dos internos. Você entendia alguma coisa de maracujá antes do projeto? Não, não, não. Nunca tinha mexido com a agricultura, não. Eu tinha mexido com gado, com gado de corte, na agricultura. Nunca tinha mexido, não. O maracujá é a primeira vez que eu estou me labutando com ele. Gostei muito de mexer com o maracujá. O maracujá é uma fruta que eu nunca tinha mexido na minha vida, mas é uma fruta que é uma transportação para o mercado, é uma transportação, é um fruto muito bom. Então eu gostei muito. O que você aprendeu aqui que você vai levar para quando você sair? Um bocado de coisinha eu estou aprendendo para quando eu sair lá fora, eu chegar a vez, algum dia, a vez eu acontecer, a vez fazer uma lavoura, ou de maracujá ou de alguma coisa, e já ter mais ou menos a base do que eu vou movimentar. O projeto aqui eu aprendi, igual a Frosinha, minha irmã, não sabia. Eu passei por uma palestra, eles me explicaram como fazer, e pela colheita do fruto. Também que eu sabe, para mim, o fruto verde, ele não estava maduro, agora eles me explinaram que se apertando, ele estiver no mole, está pronto para colher também. E aí é uma experiência que eu estou aprendendo, isso aí, coisas que eu não sabia. O encarceramento em que obriga a pessoa a ficar limitada aos seus movimentos, ele produz mais efeitos maléficos do que benéficos. Nós podemos ter hoje um encarceramento, onde a pessoa pode trabalhar, e com isso ela retoma a sua autoestima, ela agrega valor à sua própria vida, ela aprende, ela produz, ela começa a se reinserir na sociedade. O preso que trabalha, ele é um preso que começa a ter a dimensão da sua participação na sociedade. E, além do mais, ele começa a adquirir conhecimentos que, muito provavelmente, vão ser utilizados, tão logo eles deixem o sistema prisional. De forma que a gente consegue ter um preso pronto para ser novamente reinserido na sociedade, através do seu trabalho. Todo o trabalho é acompanhado de perto pela indústria que compra o maracujá cultivado no presídio. A nossa ideia é mostrar que é, sim, possível produzir com qualidade, respeitando as boas práticas agrícolas e tendo volume de produção. Então, para isso, a gente coloca um técnico nosso à disposição para acompanhar esse projeto. Com isso, mais uma vez, uma dupla via. A gente está ensinando e também aprendendo como fazer a condução dessas culturas. E a ideia é mostrar para o agricultor do Estado que é, sim, possível. E transformar esse projeto, que é um projeto social, numa vitrine da fruticultura no Estado. É uma grande escola, seja para quem está lá dentro no trabalho, quanto para quem está para fora. Ou para o nosso próprio time técnico, né? Que você está ali praticando, entendendo como funciona o clima, como funciona a praga, a que horas a gente age, quando eu não devo agir, quando eu devo esperar, como eu controlo isso. Então, realmente, é uma grande troca. O beneficiamento da fruta acontece a poucos quilômetros dali, em uma das fábricas de polpas da multinacional em Linhares, também no Norte Capixaba. Essas frutas são colhidas, vêm para a indústria, que a gente chama de indústria primária, onde é feito o quê? Tirado a polpa de dentro dessa fruta. Essa polpa passa por um processo de filtração para tirar a semente e separar a casca. Passa por um processo térmico, que a gente chama de pasteurização, para garantir que ela tenha sanidade. E é armazenado em tambores. Esses tambores, depois, são levados à fábrica secundária, aonde a gente faz o quê? Faz o invaso do nosso produto final. Muita gente não tem nem ideia que o que está consumido em casa é produzido dentro da unidade prisional. É, dentro da unidade prisional. Parte dos nossos produtos, realmente, saem de lá e vão parar na caixinha, no ponto final de venda. Esta área abrigou o primeiro plantio de maracujá do presídio, lá em 2014, e agora abre espaço para uma nova cultura, a goiaba. A goiaba é uma segunda posta de produção, por quê? Ela é uma cultura de ciclo mais longo. Você planta e ela vai ficar lá por seis, sete, oito anos. Ao contrário do maracujá, que a cada um ano e meio você tem que renovar o pomar. E com isso, a gente acha que o projeto tem uma nova sustentabilidade. Ou seja, receitas já garantidas por seis, sete, talvez doze anos ou mais, já plantados lá. Uma segunda chance. Era o que faltava na vida do Reginaldo, do Arquibaldo, do Juarez e de outros detentos que trabalham na fazenda. Era. Eu hoje já estou bem regenerado, não quero saber mais dessa vida. Estou abraçando essa oportunidade que eu estou tendo aqui no momento, para reconhecer o meu trabalho e o trabalho dos outros também. Que não está aqui também à toa, porque eles também conquistaram, igual eu. E para mim, está de bom tamanho aqui, é uma experiência de vida. Isso aqui serve muito para a gente refletir. E para quem realmente quer uma mudança de vida, é sensacional, é muito importante. Depois da visita da família da gente, isso aqui é o segundo conforto que a gente tem dentro da prisão. É possível, sim, termos uma capacidade de ressocializar o ser humano, de colocá-lo, reinserí-lo novamente dentro da sociedade. Não da forma como vimos até 15, 20 anos atrás. Nós não temos que ter depósito de presos. Nós temos que ter, sim, de fato, unidades ressocializadoras. É possível, e eu tenho certeza disso. Isso vai, nós vamos melhorar muito ainda, essa área, essa questão social ainda vai ser mitigada nos próximos anos. Tenha certeza. Todo mundo pode errar. Agora, se ele tiver com vontade e realmente quiser voltar à vida, estamos tentando ajudar pelo menos um pouquinho com essa oportunidade. É um aprendizado para a vida. Com certeza. Com certeza. Isso aqui, a gente aprende a dar valor à família, a dar mais valor ao tempo. Graças a Deus, Deus tem nos dado força para vencer essa luta. Eu estou arrependido pelo crime, porque não vale a pena. Não só por mim, estou falando por mim, estou falando por devido aos outros aí, que não sabem o que é isso ainda. De repente, acho que é uma maravilha, nunca é uma maravilha nesse lugar. Hoje, eu, como regional de hoje, com certeza vou sair procurando o caminho certo. O caminho do trabalho, procurando que porte que seja, seja roça, que seja. Hoje, eu tenho que correr até no meu objetivo, ter uma pessoa melhor que eu acho que eu sou hoje, que eu consigo fazer isso aí. Alguém aí duvida que o Maracujá tem o poder de transformar a vida de pessoas? Muito bacana, né? Mais um intervalo aqui no ES Rural. Na volta tem artesanato feito com madeira de café. Agora, vamos passear pelo Caparaó Capixaba para conhecer um artesão que produz móveis, sabe com o que? Madeira de café. Sofás, estante, mesa, cadeira, cama, guarda-roupa. Móveis artesanais feitos pelo Giovanni. Mas a madeira que ele utiliza nas peças não é a que estamos acostumados a ver. São feitos aqui dessa madeira de café. É uma opção devido a ela já ser uma madeira que tem uma defesa própria, que ela tem uma resina amarga, segundo relatos de antigos. E a broca, ela não ataca essa madeira. Se ela furar aqui, ela morre, né? Então, por ser uma madeira mais fácil para trabalhar, devido a essa proteção que ela já tem. As ideias surgem aqui, no ateliê. Esse artesanato em si, por ser uma madeira bem acidentada em curvas e nós, a gente requer de muita paciência e ter muito amor o que faz, gostar de o que faz, ter muita paciência, senão não é possível concluir esses projetos. Como é que você aprendeu a fazer esse artesanato com madeira de pé de café? Na realidade, tudo começou em uma crise financeira que a gente atravessou, né? E a gente não tinha como comprar os móveis, os móveis foram quebrando devido a ter as crianças e tal. Aí a gente começou a fazer os móveis, começou a inventar e comecei a ganhar aplausos. Virei artista e hoje tenho a carteirinha de artesão, né? Posso participar de feiras. E o fato de estar mexendo com exclusivamente da madeira de café é devido à restrição, né? Você trabalha com a madeira de laser, tem que ter uma licença, é tudo muito mais burocrático. E a madeira do café, não, todo ano os proprietários já efetuam as podas e essa madeira, automaticamente, elas estão condenadas a fogo ou estragar, apodrecer na roça. A gente consegue transformar em uma obra de arte. E nós viemos até uma lavoura de café para o Giovanni explicar para a gente qual é o ponto ideal da madeira para usar no artesanato. Qual é, Giovanni? O ponto da madeira de café ideal para usar com artesanato é essa daqui, porque ela já tem, em média, uns 18 a 19 anos de plantada. Então ela já está uma madeira já consistente. E ela, nessa forma, ela está preparada no ponto ideal para se fazer um artesanato em ornamentação. Porque a ornamentação é algo que você não vai ficar tendo muito contato, então ela vai secar na sombra e ela vai te dar uma beleza mais natural. Ela fica quanto tempo secando? Essa madeira aqui, por exemplo, para mim fazer o artesanato em ornamentação, eu posso trabalhar ela verde do jeito que está aqui. Eu faço outro tipo de artesanato, que é um móveis utilitário. Para essa madeira ficar ao ponto de trabalhar o móveis, como um sofá, uma cadeira, que é coisa que você vai ficar tendo contatos. Então, para isso, ela precisa ser cortada e ela vai ficar de um ano e meio a dois anos, né? Na roça, entre chuva, sol, que ela vai soltar a casca e vai ficar madeira com as curvinhas naturais e uma madeira ainda consistente. E ele não para. Todo dia surge algo novo. Eu penso em criar uma mesa redonda, daquela que gira, então eu tenho vários projetos na minha cabeça e nisso eu perco horas de sono projetando, afinando esses projetos, até vir para o meu ateliê e colocar em prática. Arte e sustentabilidade caminhando lado a lado. Quem ganha com isso? Todos nós. Por hoje é só. O programa está acabando, mas o nosso contato continua na internet. Envie um e-mail para a gente. Para rever o programa, é só entrar na nossa página na internet. Semana que vem temos um novo encontro. Eu te espero. Tchau! 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 Tchau!